A Rússia vai processar a meta dona das redes sociais Facebook e Instagram. O motivo é que a empresa mudou as regras para a publicação de discursos de ódio e permitiu que os usuários defendessem a violência contra russos. O Ministério Público Russo pediu que as plataformas sejam classificadas como organizações extremistas e que o acesso ao Instagram seja bloqueado. O Facebook está suspenso no país desde a semana passada. A meta, responsável pelas duas redes sociais, afirmou que os textos agressivos não são permitidos fora do contexto da guerra. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa edição do Hora News está começando. Diferentes pontos de vista. Veja o que a notícia é hoje. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Obrigado pela companhia, uma ótima noite. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia.